América 2 Guarani 0 Estamos aqui na BR-319, mostrar um pouquinho aqui da máquina Como tá Oh cara, de novo! Gris, você acertou 2x0, tô com você Porceirinho, o seguinte Porceirinho Preciso te falar uma coisa, cara, mas eu tô muito envergonhado Porceirinho, não sei nem como te falar Nós somos amigos, vamos falar Participou agora, fala logo o que você quer Não, porceirinho, é uma coisa complicada Eu tô muito envergonhado, não sei nem como te dizer isso Faz o seguinte Fala, e eu vou fingir que eu nem tô escutando Que eu nem tô aqui, vamos falar Porceirinho, é o seguinte, cara Eu tava precisando de 3 mil reais por um jeito emprestado Você tem não? Porceirinho, dinheiro Você tem que me emprestar? Vamos juntos Mas aí não É, aí diferenciam os gols Não, 2x0 Eu também acho que ia ser 2x0 Ai, ai, eu vou virar minhas corras Não é que eu tô comendo o suco Cruzeiro e Sergipe, 1x1 Vou de 2x0, Cruzeiro também Vem Cris, eu vou de 3x1 Bom, então tá aí Dá a classificação aqui, André Dá a classificação aqui Daqui a pouco você joga pra cá Já vamos com o palpite, então Nós já apostamos, né Vamos lá Ah, já apostamos no jogo de amanhã? É, você e eu Só falta o Gris, mas nós falamos e a gente repete Ah, tá, tá, tá É, lembrando que eu tô aqui porque eu tava de férias Porque você é ruim Tava de férias Porque nos últimos 2 anos eu ganhei E os pontos do André Que deveriam ser passados pra mim E não aceitaram Ou seja, medinho leva a isso Mas eu vou dizer uma frase Que pra mim é um símbolo de resistência O cara que é bom Contra tudo e contra todos 2x1 galo em cima do pouso Você mudou, né? Você mudou Eu tinha falado 2x1, não? Não, foi 2x1 que eu falei Foi 2x1, pô Não, foi não 2x1, você tá louco? E aí? 2x1, você Gris 2x0 2x0, você Gris 2x0 2x0 3x0 3x0 pro Pouso Alegre, então Porque é o mandante Então, 3x0, Gris Pro Pouso Alegre, André 2x0, Batleta Você falou 2x1, é pro Pouso Alegre Não, não Eu gosto de zoar Então é o seguinte 2x1 Não tô acertando nada, tô mal 2x0 e 3x0 2x1, 2x0 e 3x0 O Gomidio acabou de mandar pra mim É que você tava de férias Você não pontuou em Cruzeiro Sergipe Porque você tava de férias Não, mas aqui Aqui Eu achei Eu achei Mas foi por pouco Passei uma ura É É o primeiro tempo Tava 0x0 O gente que bosta É, então é o seguinte O Gomidio acabou de mandar pra mim Aqui o palpite dele Não faço não Porque quando acerta o resultado O placar vale um ponto Você vai falar e vai dar merda Vai acertar e eu ganho um pontinho De graça pra ele aí Não é zebra Não faço não Não mandou placar nenhum Ele tá na praia Tá nem lembrando que tem programa É, pensando bem mesmo Pois é 5x1 pro Bozo Alegre O Gomidio acabou de mandar pra mim 5x1 pro Bozo Alegre Aí o Bozo Alegre ganha de 1x0 E você 5x1 pro Bozo Alegre E ele pontuou Olha aqui, pessoal É E aí